Veja agora os destaques dos deputados estaduais durante a 39ª sessão ordinária realizada no plenário Juscelino Kubitschek aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. A deputada Janaína Pascoal do PRTB presidiu a sessão e abriu os trabalhos com a realização do pequeno expediente. O deputado Dr. Jorge do Carmo usou a tribuna para falar dos 34 anos do SUS, o Sistema Único de Saúde. O artigo 196 da Constituição que criou o Sistema Único de Saúde, que é, para mim, na minha opinião, o maior convênio de saúde pública do mundo, do mundo. Porque se formos nos Estados Unidos, não tem SUS. A dificuldade dos americanos é imensa em relação à saúde pública, senhor presidente. E eu quero dizer que a saúde, com eficiência e qualidade, é um direito de todos os brasileiros e brasileiras. E por isso, nós temos que comemorar. O deputado Sebastião Santos foi à tribuna lembrar do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. No dia 18 de maio, é realizada uma ação importantíssima, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Dato oficializado pela Lei nº 9.972.000. E mora a menina Araceli Crespo, de 8 anos de idade, que foi sequestrada, violentada, assassinada. A proposta do dia 18 de maio, destaca a data para se mobilizar. Cadê os youtubers? Cadê os influenciadores? O deputado Major Meca falou na tribuna do número de policiais a menos no Estado de São Paulo. Só agora, em 2022, na Polícia Militar, são 241 policiais militares que pediram licença sem vencimento. 266 policiais militares que pediram exoneração, 16 policiais militares que praticaram suicídio e 7 que foram assassinados. 530 policiais militares a menos no Estado de São Paulo de Janeiro para cá. A deputada Janaína Pascoal voltou à tribuna para falar da situação da Cracolândia na capital paulista. Há muito tempo eu me dedico a esse tema e eu tenho trabalhado, não só pelos usuários e dependentes que estão ali na Cracolândia, ao defender, sim, o tratamento involuntário dessas pessoas. Não é o compulsório no sentido de passar um carrinho e carregar as pessoas à força, mas é o involuntário. Fazer um mapeamento de quem são essas pessoas, localizar essas famílias, verificar de onde vêm essas pessoas. Muitas vêm de outras cidades, de outros estados. Muitas vêm das periferias aqui da capital, têm casas próprias, têm famílias. Isso não é feito. Uma vez identificadas as famílias, fazer um procedimento para essas pessoas serem tratadas. Eu defendo isso em prol dessas pessoas, em prol dessas famílias, mas eu também preciso defender, porque quem defende direitos fundamentais, defende direitos fundamentais de todos, não só de alguns. לפas de chegarem amanhã. E aí